e vamos lá rapaziada para mais um minigame brabo você que acha que a gente vai ter que pulado de paraquedas e depois de carro até onde eles mandar fazer o circuito de carro a gente tem que ir lá no chão acho que era para mim ter aberto mais para baixo paraquedas abriu muito antes mas tudo bem o caindo embalado irmão embalado se liga seu pai não é bom de paraquedas ai nossa caí caí tranquilo tudo susto se de um automóvel bora acelera rapaz bó tem que seguir esse percurso aqui gente ó atropelei o maluco ai nossa atropelei o cara que a gente paraquedas irmão eu tô em quarto vambora tem que seguir aquele percurso do mapa ali vocês estão vendo e aí chegando lá ele vai mandar outro lugar para ir acelera rapaz acelera bora irmão deixa eu ver um carro mais rápido eu paro carro mais rápido ali ó o amarelo putz amarelo fugiu mano putz cara mas vacilei vacilei perdi perdi o carro rápido mano mas tô em quarto ainda rapaz essa cidade tá uma loucura mano que isso a cidade maluca rapaz coruma por que tem gente atirando não tá surgindo tiro então tá surgindo tiro cara pô peguei um carro mais rápido boa pra trás por aqui ó tô em que posição tô em quinto cara me passaram bora recuperar tô em terceiro esse carro é bom fi por aqui ainda bem que eu troquei opa passei quase putz cara cara não te sai aqui mano que droga sair daqui é uma merda cara tá deu bom puxa lá em cima cara como que sobe lá em cima agora de carro rosa ideia desses caras irmão vixi tem alguém atirando faz hora aí cara tá vamos lá vamos lá tô em posição terceiro legal tô em segundo agora na casa olha o cara jogou bomba em mim mano agora que eu vi ah eu posso atirar rapaz agora que eu vi deixa eu correr por aí putz o cara me explodiu como voltei pô o cara putz cara eu tava eu tava bem cara e a polícia tirando em mim eu hein é aqui no fundo será o cara é em cima é da onde ó a polícia tirando em mim cara que isso da onde que é esse negócio tem que ir a pé cara cara que isso mano matei um matei um quê o helicóptero aqui mano Como que eu subo aqui? Ali tem uma escada. Polícia tá atirando em mim. Olha a minha vida. Caraca, eu tô lascado. Corre, 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 corre. Boa. Boa, 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 boa. Terceiro, irmão. Putz, que doideira, mano. Essa minigame aqui é doido. Rotando de gente. Olha o outro atirando mesmo, cara. E eu ouvi nas balas. Ouvindo os tiros. Ouvindo um... Olha o cara na frente. Putz. Olha o outro, cara. Ai, matou. Putz, cara. Olha o tanto de polícia aí, mano. Só sei que eu finalizei em terceiro, né, rapaziada? Se liga, minigamezinho da hora, né? Caí de paraquedas. Vim igual doido. Peguei o carro, cheguei o percurso. Ganhei em terceiro ainda. Tá bom, tá bom. Só bora ver quem vai chegar aqui por último. Que aí a gente finaliza. Olha o cara com o carro da polícia, velho. Esse daqui tá aqui ainda? Nossa. Vixe, aqui tá uma troca de tiro grande, hein? Cadê o que tá? Cadê o que tá aí? Tem sexto. Cara, tem muita pessoa. É só subir, cara. Sobe a escada, maluco. Olha o doidinho, olha o doidinho. Tá em nono. Polícia tá atirando dele. Que isso? Vai acabar o tempo. Acabou. É isso aí, rapaziada. Vai aparecer eu, hein? Vai aparecer eu. Que isso, João? Ah, não apareceu não. Só apareceu o primeiro. Mas fiquei em terceiro. Ha! Minigamezinho da hora, não é não? Curtiu? Deixa o like aí, rapaziada. Escreve no canal. É nóis. Tchau, 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 tchau.